Eu quero desejar um bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, com todos nós, nessa manhã, nesse novo dia, que a presença de Deus esteja em nós, esteja suprindo todas as nossas necessidades nesse novo dia. E eu quero iniciar com uma oração nessa manhã, na obra de Jesus, nós queremos chegar na Tua presença, queremos Te agradecer mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, estarmos vivos, estarmos na Tua casa, Senhor, podermos estar reunidos aqui, podemos pregar, falar do Teu amor, das Tuas verdades, e que essas verdades sejam também nas nossas vidas, algo que a gente esteja buscando e realizando, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, com cada um de nós, nesse novo dia, nessa nova semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero hoje ler em Salmo 112 alguns versículos. Salmo 112, ele diz a fidelidade daquele que teme a Deus. E Davi era um homem temente a Deus. Apesar de todas as falhas, lutas, ele sempre se manteve fiel a Deus. Ele sempre buscou estar, buscou a presença de Deus. E isso deve ser também um desejo, um objetivo nas nossas vidas, buscar a presença de Deus constantemente, todos os dias, em todas as situações. E eu quero ler no versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, prazer em viver de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quantas pessoas que se declaram cristãos, que conhecem a palavra de Deus, mas não tem prazer, não tem prazer nos seus mandamentos, nos mandamentos de Deus. Não tem prazer em fazer aquilo que a Bíblia diz. Muitos que conhecem a Bíblia já leram, sabem o que Deus pede, gostaria, o que a palavra de Deus diz sobre diversos temas, diversos assuntos. Mas muitos não tem prazer em viver nesses mandamentos, porque vão ter que, talvez, aos seus olhos, abrir mão de coisas que a palavra de Deus não concorda, diz que não é o certo, não permite realizar. Infelizmente, muitos cristãos têm abandonado ou não têm seguido totalmente os mandamentos, a verdade da Bíblia, a palavra de Deus. Quantas histórias nós ouvimos, conhecemos de pessoas que passam por dificuldades, por problemas, situações que nós, de fora, muitas vezes enxergamos e sabemos o porquê está acontecendo, mas as pessoas, elas simplesmente não querem ou desistiram de viver certas verdades da Bíblia e decidiram optar viver de acordo com as suas próprias verdades, os seus próprios desejos. E, infelizmente, muitas vezes acontecem problemas, situações, por escolhermos um caminho diferente daquilo que Deus deseja. E o que mais importa na vida de uma cristã, o que mais deveria importar é que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Essas pessoas que amam a Deus, os seus preceitos, as suas verdades, elas expressam na vida, na vida delas, essa alegria ou essa verdade de buscar e viver a palavra de Deus diariamente em todas as situações. E essas verdades, infelizmente, são coisas que o mundo atual, o mundo em geral, tudo aquilo que nós conhecemos como o mundo que está fora da verdade da Bíblia, eles desprezam. E cada dia mais nós temos experimentado, vivido, talvez, pessoalmente, essa dificuldade de vivermos a verdade da Bíblia. E eu quero ler aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, como é importante amar e ser fiel, aquilo que Deus pede, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Porque nós amamos a verdade, a verdade de Deus, porque nós amamos a justiça de Deus, porque vivemos, tentamos viver de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Nós seremos ungidos com o óleo da alegria que Deus quer derramar nas nossas vidas. mais do que os teus companheiros, mais do que aqueles que não querem viver essa verdade. Davi sempre demonstrou em seus salmos, claramente. Ele escreve sobre as suas lutas, ele escreve os seus desafios, fracassos, falhas, o arrependimento que ele reconhece depois. e essa busca constante de tentar fazer o que é certo. Isso era algo que agradava a Deus. Deus sabia, conhecia o coração de Davi, sabia que ele não era perfeito, mas ele se alegrava toda vez que Davi voltava, voltava a viver na presença de Deus. São lutas, eram lutas diárias que ele tinha. Lutas diárias que nós também passamos, quando tentamos, nosso objetivo é agradar a palavra de Deus. Nós vamos ter resistências das diversas áreas. Pessoas próximas a nós, pessoas que nós nem conhecemos, mas que vão estar, muitas vezes, lutando, não, criando obstáculos na nossa caminhada. E esses obstáculos nós vamos precisar superar. Nós não precisamos enfrentar esses obstáculos sozinhos. Deus sempre renova essa promessa e diz que Ele está conosco e Ele quer e vai lutar ao nosso lado. Quero contar só uma pequena história de um homem, de uma pessoa, um filme que a gente assistiu esses dias, e a história de um homem, Carl Maxi Brasheer, um americano. Ele foi o primeiro afro-americano a ser um mergulhador na marinha americana. E ele teve, para conseguir alcançar esse objetivo, que sempre foi o sonho da vida dele, ele passou por diversos problemas, as dificuldades na vida dele. Esse filme é baseado na história real, da história da vida desse homem. Muitas vezes nós temos filmes que contam a história de pessoas, e a história dessas pessoas não são exemplos, não é algo bom que nós podemos usar como exemplo. E esse filme não era um filme propriamente cristão, não era falado sobre a palavra de Deus, era falado sobre a história desse homem, que talvez pode até ter sido um cristão, porque isso não foi relatado na história. E nós assistimos juntos com nossos filhos, porque eles também possam ver, e ver que no mundo sonhos, os ideais que nós vamos querer alcançar, talvez muitas vezes nós vamos ter que passar por lutas. E esse homem tinha um sonho desde criança, ele queria ser, trabalhar como mergulhador também. Ele tinha os seus sonhos, e ele era uma pessoa muito humilde, uma família humilde, pai pobre, e passou, viu o pai lutando, se esforçando para dar uma educação aos seus filhos. E isso a gente vê também, nós mesmos como pais também queremos, lutamos, e queremos dar aos nossos filhos algo bom, algo melhor, talvez do que nós mesmos experimentamos. E isso também é relatado nesse filme. E ele tinha esse sonho, ele foi, entrou na marinha, mas, por ser negro, um filme mais antigo, ele não tinha muitas chances de fazer uma carreira dentro da marinha. Mas ele não desistiu, ele foi atrás. No filme, a história conta as coisas que aconteceram na vida dele, e ele se inscreveu em uma escola de mergulhadores, e demorou muito para ser aceito. E, quando foi aceito, a gente acha que pronto, agora tudo vai ficar bom, lá dentro da escola, também ele passou por dificuldades. Os colegas, muitos deles, não aceitavam ele. Principalmente a direção da escola não queria que um negro fosse aceito, ou fosse aprovado como mergulhador na marinha americana. E ele teve que passar por muitas dificuldades. E ele consegue chegar lá, através de lutas, desafios, e ele consegue chegar nesse objetivo, ele consegue realizar esse sonho. Muitos filmes que a gente viu, que as pessoas realizam seus sonhos, e o filme termina. Mas o filme não terminou assim, a história dele continua, e esse sonho realizado, trabalhando naquilo que ele gostaria de fazer, ele teve um acidente de trabalho, e ele precisou amputar parte da perna dele. E pronto, o sonho, os médicos chegaram e falaram, o seu futuro na marinha, como mergulhador, terminou, não tem mais como. E ele deve ter ouvido muitas pessoas falando que esse sonho acabou aqui, depois de tanto esforço, tantas lutas, mas ele não desistiu. Ele, com uma prótese, ele começou a treinar, a se preparar, para ser de novo aceito, como mergulhador. Ele, mais uma vez, teve que passar por desafios, lutas, para ser aceito, mais uma vez, como mergulhador, com uma prótese. E ele conseguiu. Ele conseguiu, alcançou esse objetivo, foi aceito mais uma vez, ele passou por diversas provas, e ele foi, e continuou a sua carreira na marinha. E ele terminou, ficou mais alguns anos, muitos anos na marinha, trabalhando, mas de outras áreas, depois. E ele conseguiu. Aparentemente, ele realizou o seu sonho de vida, de criança, desde criança, o objetivo dele era esse. E, se nós formos olhar, é uma bela história. Realmente, foi uma história que a gente pode aprender. As lutas, enfrentar lutas, dificuldades, não desistir. E, e caminhar, nesse objetivo. E, na nossa vida como cristãos, nós precisamos também, lutar. Nós vamos ter, passar por lutas, desafios. E, nas nossas vidas, nós vamos precisar, alguém ao nosso lado, para, conseguimos, prosseguir, alcançar esse objetivo. Esse homem, quando ficou deitado na cama, deve ter ouvido, muitas coisas, pensado, muitas coisas. Muitas pessoas passam, por uma, uma doença, precisam, é, ficar na cama, precisam se recuperar, reunir as nossas forças, de novo. E, nesse momento, muitas, muitas vezes, eles, não conseguem, se, erguer, ou seguir, se levantar, ou continuar lutando. E, nessas horas, nós precisamos, buscar a presença de Deus, nós precisamos, de, da ajuda também, de, outros irmãos, cristãos, que vão estar ao nosso lado, nos incentivando, nos ajudando, nos orando conosco. e, a primeira luta, que nós precisamos, vencer, é, que o mundo, vai lutar, contra nós, né, aquilo que nós conhecemos, como mundo, é, tudo aquilo que está fora, dos padrões, de Deus, eles vão, lutar, para criar dificuldades, nas nossas vidas, né, por nós termos prazer, na palavra de Deus, por nós termos prazer, na verdade, por nós termos prazer, em viver, aquilo que Deus, é, fala, nos mostra, né, muitas pessoas, o mundo, vai nos rejeitar, talvez, vai nos, vai criar obstáculos, porque eles não aceitam, aquilo que nós vivemos, que nós acreditamos, e, vamos ter dificuldades, em sermos aceitos, talvez, na nossa família, quando somos, talvez, os únicos cristãos, vamos ter dificuldades, na escola, na universidade, vamos ter dificuldades, no trabalho, com colegas, por saberem, que nós, cremos, somos cristãos, cremos na palavra de Deus, e, o que o mundo, mostra, sobre a Bíblia, é, 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 totalmente errado, né, algo, pessoas que, é, creem na, na verdade de Deus, são pessoas, com pensamento, atrasado, com pensamento, é, preconceituoso, né, e, essas mentiras, que eles estão tentando colocar, no mundo, hoje em dia, e, nós vamos ter que lutar, contra isso também, toda vez, vamos ter que nos posicionar, e, toda vez, quando nós, nos posicionamos, nós vamos ser confrontados, né, a primeira luta, é, o mundo vai estar contra nós, e, a segunda luta, é, que nós vamos, ter, contra aqueles, que vão tentar, é, derrubar, os nossos sonhos, diminuir os nossos sonhos, frear os nossos sonhos, a nossa, o nosso desejo, né, os nossos sonhos, como cristãos, como filhos de Deus, são os sonhos de Deus, também, para a nossa vida, nós devemos buscar, viver, uma vida de acordo, com os princípios bíblicos, e, dentro, debaixo dessa vontade de Deus, nós vamos estar vivendo, buscando os nossos sonhos, e esses sonhos, devem ser aqueles sonhos, que Deus tem, para a nossa vida também, e, por sermos cristãos, esses sonhos, né, são sonhos de Deus, e eles vão ser, também, objetivo de, de, de obstáculos, de barreiras, para, para as pessoas, no mundo, mas, Deus, é, está lutando por nós, Deus, Ele está, dentro desses nossos sonhos, Ele faz parte desse sonho, Ele faz parte desse projeto, Ele está criando esse projeto, nas nossas vidas, e, nós vamos ter que, permanecer firmes, nós vamos ter que lutar, juntos, com Deus, para podermos alcançar, esses, esses sonhos, essa verdade, de Deus, esse projeto de Deus, nas nossas vidas, e, muitas vezes, nós vamos ter um sonho, de, de, de fazer carreira, né, isso não é errado, o mundo precisa de, de empresários cristãos, o mundo precisa de, de advogados cristãos, de médicos cristãos, de políticos cristãos, nós, talvez, pessoas, nós vamos escolherem fazer uma escola bíblica, muitas pessoas vão dizer, não, mas, que futuro é esse, né, que, que que você vai querer, em, qual objetivo, que que você vai ganhar, em fazer, fazendo uma escola bíblica, muitos vão ter os sonhos também, de, de casar, de criar uma família, muitos, hoje em dia, não entendem, porque que isso é um sonho, um objetivo, né, família, filhos, né, são problemas, são dificuldades, mas, esse é um projeto de Deus também, e, esse sonho de construir uma família, está dentro de nós, e, o mundo vai querer, impedir que esse sonho também, seja realizado, mas, nós podemos lutar, devemos orar, e pedir, que Deus esteja, nos abençoando, para alcançarmos também, esse sonho, nosso sonho, muitas vezes, é servir a Deus, abrir a mão de outras coisas, né, muitas pessoas, não vão entender, porque que nós, abrimos mão de coisas, para estar, servindo, na casa de Deus, servindo, em diversas outras, talvez, organizações, onde, nós não vamos estar, ganhando financeiramente, alguma coisa, não vamos estar, construindo uma carreira, mas, é o sonho de Deus, e, nesses sonhos de Deus, nós vamos precisar, estar, caminhando junto, a Ele, porque, também ali, vamos enfrentar, obstáculos, mas, Deus está ao nosso lado, Deus quer, e vai nos abençoar, vai nos ajudar, as talhas, elas vão ser constantes, e diárias, vamos precisar ser fortes, mas, Deus promete, essa força, essa alegria, essa, essa paz, as nossas vidas, quando nós, optamos, decidimos em viver, de acordo com a vontade dEle, vamos ter oposição, mas, nós teremos a palavra de Deus, conosco, eu quero ler, versículos 6 e 7, do Salmo 112, na verdade, nunca, na verdade, o cristão, a pessoa que, caminha com Deus, nunca será abalada, o justo, ficará, em memória eterna, nós temos, um futuro, eterno, diante de nós, o justo, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, confiando no Senhor, esse, é um dos, segredos, para, vencermos, na nossa vida, com Deus, e no último versículo, desse capítulo, versículo 10, ali diz, o ímpio, verá isto, e se enraivecerá, ele vai ficar bravo, ele rangerá os dentes, e se consumirá, mas o desejo dos ímpios, perecerá, caminhando com Deus, nós vamos ter, firmes, caminhando com Deus, o ímpio vai, olhar para nós, ele vai ficar com raiva, ele vai ranger os dentes, e ele vai ver, que o desejo que ele tinha, talvez para a nossa vida, não vai ser realizado, porque nós, estamos com Deus, caminhamos com Deus, e, estamos dentro da verdade, estamos debaixo da proteção, do cuidado de Deus, isso, o mundo, os ímpios, não gostam, não querem ver, e vão ranger os dentes, vendo, olhando, que Deus, está ao nosso lado, está nos abençoando, e que, essa é a minha oração, para nós hoje, permanecermos fiéis, debaixo da vontade de Deus, lutando, os seus sonhos, os nossos sonhos, e, assim, nós vamos estar, vencendo, vencendo, o mundo, vencendo, as dificuldades, porque Deus, é aquele que está ao nosso lado, é Deus, é aquele que vai nos dar força, e realizar, concluir, esse projeto que ele tem, para cada um de nós, amém? querido Pai, muito obrigado, pela tua palavra, pela tua verdade, pelos teus sonhos, e projetos, planos maravilhosos, que o Senhor tem, para cada um de nós, e te agradecemos, e queremos, orar, pedindo que, que esses sonhos, estejam sendo, realizados, na vida de cada um de nós, dos teus filhos, ajuda-nos a, a caminhar contigo, ajuda-nos a lutar contigo, e, ajuda-nos a, a nos levantarmos, quando, quando todos, querem nos, nos, nos diminuir, nos, nos fazer, cansar, nos criar, barreiras, obstáculos, nas nossas vidas, Senhor, nós queremos olhar para ti, em todas as situações, e queremos, caminhar, ao teu lado, uma vida, correta, uma vida, debaixo, dessa tua verdade, obrigado pela tua palavra, que nos acompanha, e nos guia, que elas sejam a verdade, para as nossas vidas, no dia de hoje, em nome de Jesus, amém.